Oi, Julia, é você mesmo. Meu Deus, que surpresa boa. Tudo bem? Como é que tá, olha? Só pra você, tá? Trouxe flores aí pra você, embora a dona não tenha gostado muito, não. Gente, mãe, é mais uma flor tão bonita. Elas são lindas mesmo, Ju. Muito obrigada. Nada, que isso. Ô, Regina, vai pôr na água pra mim, vai? Não ia, eu posso pôr a flor na água? Pode sim. Vamos lá, que ele ensina a botar água nas flores. Vamos lá. Com licença, seu Júlia. Com vontade. Fiquei olhando, vá. Fiquei pra elas não, Júlia, é sacanhaneta. Ah, tudo bem, o que é isso? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu liguei lá pro escritório, me disseram que você não tava, aí eu queria saber dos exames dos testes, como é que deu, se deu tudo bem, se tá bem. É, Júlia. Nessa parte tá tudo bem, sim. Tá tudo até muito bem. Eu não sou maluca, não, Júlia. Essa... Nessa parte, por que você tá falando isso? Nessa parte. Porque na outra tá tudo muito ruim. O Belito gritou comigo de novo. Oh, Júlia, eu fiquei tão triste. Mariana, não fica assim não, viu? Vem cá, senta aqui um pouquinho. Fica triste assim, está muito triste. Vem cá, olha... Você vai ver, no final vai dar tudo certo pra você. Eu tenho certeza que um dia você vai ser muito feliz, viu? Tá? Se você ficar triste assim, eu também vou ficar triste. Não vai ser bom pra nenhum dos dois. Tá? Promete que vai ficar melhor? Promete pra mim, pelo menos? E aí, como é que é essa tarde? Por que que você não ligou? Ah... Mas falou com a governanta? Combinou o nosso encontro pra ver os detalhes, não? Ah, eu falei com ela, sim, Ciro. Não, amigo, mas não deu pra combinar nada ainda. Sabe, eu fiquei com receio que tivesse alguém por perto. Não, inclusive ela também tava preocupada. É, eu senti ela preocupada. Tava com receio de alguma coisa. Não, eu vou tentar amanhã outra vez. Não, Ciro, não se preocupe, porque a governanta vai fazer tudo pra tirar a Maria Helena de lá. Não, não, claro que não vai dar nada errado. Fica tranquilo. Não pode me deixar aqui, não. Não, não prefere que eu fique? Não. Eu me entendo com ela. O que foi, Maria Helena? Algum problema? Você que vai me dizer qual é o problema. Se eu souber, qual é? Ciro Serqueira. O que foi? O que você disse? Não finge, Luísa. Não finge, Luísa. Você conhece o Ciro. Se você conhece o Xadage, você deve conhecer o Ciro também. Tá certo, Marilena. Eu conheço os dois. E qual é a sua relação com o Ciro? O que é que você tem com ele? Vamos fazer uma coisa. Primeiro você me diz qual é a sua relação com o Ciro. Depois eu te digo qual é a minha. Vai dizer que você não sabe? Não. Eu juro que não. Eu sei que ele gosta muito de você. Mas o que é que você é dele? O que é que ele é de você? Eu vou lhe dizer. Eu vou lhe dizer. Música